Os repórteres Luciano Martins e Altino Machado estiveram no local no último final de semana e escreveram uma longa reportagem sobre o assunto para o portal Terra Magazine. Pela fidelidade com que retrataram a citação, a situação, vale a pena levar ao conhecimento de todos alguns trechos dessa reportagem. E gostaria, Sra. Presidenta, de antemão pedir que todo esse pronunciamento fosse constado na íntegra dos anais do Senado, porque é importante que nós tomemos uma posição a respeito de tudo o que está acontecendo. Diz a reportagem de Luciano Martins e Altino Machado. Um flor completou dois anos de idade na semana passada, ganhou uma festa com bolo e presentes, mas ninguém sabe onde e em que condições ela vai viver seus próximos dias. Um flor é uma das 15 crianças que vivem ao redor da Praça Central de Brasileia, na fronteira do Brasil com a Bolívia, entre os mais de 800 refugiados haitianos. Eles deram esse número de 800 na reportagem, mas o número contabilizado ontem era exatamente 724 refugiados. Um flor é uma das protagonistas de um drama que tem tudo para se transformar rapidamente em uma crise humanitária internacional. Um flor, na verdade, pode ser chamada de eu flor ou em flor, de acordo com o sotaque do interlocutor, conforme observa Damião Borges, funcionário da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do governo do Acre e principal responsável pela rede de apoio que se criou por iniciativa de moradores de Brasileia. Os haitianos são pessoas adaptáveis, ele diz, extremamente resistentes, curiosas e dedicadas ao trabalho, mas têm alguma dificuldade com disciplina. Continua a reportagem. As condições de vida do grupo melhoraram depois que foram transferidos de um alojamento provisório no ginásio de esportes do município de Epitácio Holândia para o Hotel Brasileia e algumas casas ao redor da praça. Mas a chegada constante de novos refugiados ameaça levar a cidade ao colapso. Ainda assim, dormem apertados em um espaço previsto para não mais do que 200 hóspedes. No começo, há pouco mais de um ano, era um pequeno grupo de trabalhadores, entre eles alguns bastante qualificados, como Leonel Joseph, que aos 34 anos fala fluentemente cinco idiomas e conseguiu colocação como professor de espanhol e inglês em Rio Branco. Ele atua como intérprete do grupo e viaja constantemente de Rio Branco à Brasileia para conduzir um curso de português para os que chegaram depois. As primeiras colocações estimularam parentes e amigos a também enfrentar a longa e penosa viagem do Haiti via República Dominicana, Panamá, Equador, Peru e Bolívia até chegar ao Brasil. A maioria deles deixou suas famílias endividadas com o financiamento da viagem, na esperança de procurar trabalho e renda no caminho. Mas foi apenas no Brasil que encontraram alguma solidariedade. Os haitianos relatam que foram seguidamente maltratados e extorquidos por policiais e autoridades em sua travessia pela Bolívia.